E aí galera, Tubarão na área, trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de leste, de último dia na terra, galera o vídeo de hoje tá espetacular, é aquela série começando do zero e hoje nós vamos fazer a nossa moto, vamos começar o projeto da nossa moto que nós vamos com tudo, invadir o bunker, invadir a escada dos boots lá, pra gente completar a nossa moto o mais rápido possível e utilizar aquela experiência lá, tá aquela habilidade lá, pra gente poder ficar carne de pescoço, então galera bota o like e segue essa série junto com o tubo aí, valeu galera, então vamos que vamos aí ó, então vamos lá, vamos lá que já vamos apertar aqui que eu já peguei os itens aqui ó, vamos botar uma prender aqui, show de bola, produzir a nossa motoca né galera, nossa motoca tá aqui ó, boladona né galera, boladona, vamos ver aqui se a gente consegue colocar ela aqui galera, vamos ver se a gente consegue colocar ela aqui, só que vamos ter que tirar esse bagulhete daqui hein galera, vamos ter que tirar esse bagulhete daqui, vamos botar esse, já que destruiu o nosso espaço ali, os, as coisas destruíram o nosso espaço, vamos ver se a gente consegue colocar aqui nessa meiuca aqui ó galera, vira e mexe buga hein galera, porra vira e mexe buga aqui o mouse aqui ó, beleza, vamos clicar aqui ó, porra perfeito galera, perfeito ficou nossa moto aqui cara, ficou topzera mesmo, nossa moto aqui, nosso projeto da nossa moto aqui, beleza, vamos ver como é que funciona essas parada aqui, a gente precisa de mochila, para vó, vamos, vamos aqui de cima aqui ó, parafuso, esse enrolamento, o guidom, tanque, o tanque vai ser mais difícil galera, o guidom acho que dá pra gente achar de boa tá, beleza, nosso objetivo é, vamos ver se em um mês a gente consegue essa parada toda aqui galera, que eu vou invadir, já em breve eu vou estar invadindo o bunker com violência tá galera, que susto malandro, vai morrer aqui dentro aqui ó, rapaz, levei um susto violento aqui mano, distraído aqui né galera, distraído, beleza, vou deixar ele aqui, deixar essa carne aqui tá galera, aí vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, eu pensei que eu ia ter que fazer essas paradas aqui galera, não precisou, beleza, não precisou, vamos guardar esses itens aqui ó, vamos guardar esses itens aqui, beleza, vou comer essa paradinha aqui ó, duas paradinhas aqui ó, vou beber duas aguitas e vou fazer o seguinte galera, vou tomar um banho, vou tomar um banho aqui ó, vamos tomar um banho aqui, beleza, próximo episódio aí galera, vai ter vídeo de, de cachorro, pano cachorro, porque galera, falta pouco galera, falta pouco pouco, beleza, bota aqui as, com um pouquinho aqui e vamos lá galera, vamos lá, farmar parada toda lá, a gente precisa galera, pegar a comida para cachorro galera, então a gente vai ter que ir atrás de comida para cachorro, beleza, beber uma água aqui, enquanto isso show, show de bola, que eu vou fazer aqui galera, eu vou na pedreira nível 2 aqui, vou botar um correr e vou botar logo essa placa aqui que é violenta galera, essa placa aqui é do mal, é do capiroto, já vai essa PK geral ali galera, beleza, colocamos entrar aqui, tá galera, essa série aí, deixa no comentário quem tá começando aí uma nova série, uma nova conta, ou quem tá começando no jogo aí, tá seguindo essa, já, que isso malandro, que isso, toma, capota, vamos aqui ó, pela beiradinha aqui ó galera, pela beiradinha, para não ficar zoado, essa daqui é a nível 2 é mais de boa, tá galera, nível 2 é mais de boa, pega aí, vamos pegando tudo aqui, vamos matar todos os zumbis primeiro galera, e depois a gente vai penetrando ali na parada da, caraca zumbi pra caramba, aglomerado ali hein galera, tá vendo aí ó, é muito zumbi galera, muito zumbi mesmo, tô no nível 69, essa semana eu joguei um pouquinho só tá galera, tava ocupado no trabalho, e não tive muito tempo, então beleza, galera, ontem eu postei um vídeo, infelizmente o YouTube retirou, tá galera, show, eu tive que postar ele de novo, e o YouTube bugou de novo galera, então, eu vou tá postando amanhã, tá galera, pra ver se o YouTube bug, não trave o vídeo do tubarão, tá galera, porque é complicado cara, é complicado você ficar aqui na frente do PC aqui ó, gravando galera, e quando chegar na hora da, de postar seu vídeo, o YouTube não notifica cara, é cansativo você gravar, tá, parece ser fácil, meu Deus do céu, que maldade é essa tuba, então, parece que é fácil gravar vídeo, mas não é não galera, não é não, é complicado, quem grava sabe o que eu tô falando, beleza, vamos lá, comer uma 15 aqui de paradinha aqui, beleza, roda galera, roda, será que a gente ainda consegue encontrar alguma coisa de moto aqui, essas paradas galera, que o objetivo aqui é montar a moto, e eu quero montar aquela, aquela bancada lá também galera, que a bancada vai ser muito útil pra gente, tá, tá ligado na bancada que eu tô falando né galera, vamos pegar o de 80 aqui logo, beleza, caraca, o de 80 capota bonito, caraca, a placa tá violenta galera, vamos pegar esse, show, capota, capota aqui pro tuba, vamos pegando tudo aqui galera, tudo que tiver na frente que a gente vai pegar, mete uma pasada nessa aqui ó galera, ó, e ela tá fugindo hein, caraca, é muita violência galera, é muita violência, inventário tá cheio, inventário tá cheio, beleza, vamos lá, miudinho lá, vamos pegar aquele ali que tá perto do nosso barril ali, show, beleza, beleza, ele veio, ele veio pra cá, distante, de boa, suave, afunda esse otário aí ó, vamos pegar logo aquele lá em cima lá galera, o cachorro tá morto hein, o cachorro tá mortinho da Silva, só que não é cachorro né, caralho, espalmiou mano, esse aqui ó, meteu a cara no pedregulho mano, vamos abrir aqui essa parada aqui galera, vamos abrir aqui beleza, tava pensando em fazer uma live galera, mas fazer uma live de raft, porque last day fica travando galera, fica travando, não sei porque fica travando, e eu tava pensando em fazer uma live aí, deixa no comentário que vocês acham aí, tubarão fazer uma live do, do raft tá galera, aquele jogo raft lá, beleza, show, aí galera, tá bugado ó, e era o verdinho galera, o verdinho, não dá nem pra pegar as paradas deles ali ó, beleza, vamos lá no miudinho aqui ó, tem outro caixote lá ó, aquele caixote lá vai ser mais complicado de pegar hein galera, mas também acho que são os últimos zumbido, caraca veio o lobão boladão, show, come aí ó, aquele lá vai ser osso hein galera, aquele lá vai ser osso, tô ouvindo o barulho de... e o gordão não veio não galera, eu tô ouvindo o barulho de... de machado galera, tô ouvindo o barulho de machado, enfrentar esse candango aqui vai ser carne de pescoço, beleza? beleza? Beleza, arranca ele aí ó, vai pular e vai tomar uma pasada, vai pular e vai tomar uma pasada, toma! Pega aí ó, o último caixote aqui, beleza, limpamos tudo aqui de boa, vamos ver se tem mais zumbi né galera, se tiver mais zumbi a gente sapeca tá galera, se tiver mais zumbi a gente sapeca, mas eu acho que já limpamos aqui o zumbi aqui, ah não, tem um aqui galera, e acho que tem outro caixote aqui pra gente, isso aí, beleza, vamos lá, vamos pegar logo aquele ali ó, não viu a gente, a gente sapeca ele e pega o caixote de boa, arranca uma pernita, rapá, bastante caixote hein galera, bastante caixote, galera, tô pensando em focar em invasão, tá galera, deixa no comentário o que vocês acham aí, que eu tô pensando em focar em invasão cara, eu acho que vai ajudar demais aí, principalmente quem tá começando aí ó galera, se focar em invasão vai dar bom hein galera, vai dar bom porque você consegue várias armas tá galera, consegue muitas armas no jogo, beleza, show, vamos ver aqui, acho que já matamos todo mundo hein galera, já matamos todo mundo aqui, ah lá, tô falando que tem um palhaço cortando as árvores, eu vou pegar ele, eu vou pegar ele, eu vou pegar ele galera, eu vou pegar ele, quer ver? ele tá ali ó, tomara que ele não esteja armado ó, ai, pega ele, ele tá, não vai dar pra matar ele não galera, vambora, 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 cara, haha, galera, foi suado mano, gastei minha comida todinha ali, pô, o cara tava com a pistolinha, e eu tava batendo nele ali galera, ele tava elevando o nível dele né galera, aí não tinha como, vamos aqui nessa caixinha de ajuda aqui, galera, que não vai deixar passar não, rapaz, foi osso hein, foi osso, beleza, vamos comer aqui ó, show, vamos botar essa paradinha pra cá, vamos comer aqui ó, vamos comer pra ficar full, full bala galera, full bala aqui ó, galera, não deixa passar a caixa de ajuda tá, não deixa passar porque é muito importante no jogo, beleza, beleza, às vezes você pega até cachorro tá, então vamo lá, sapecou aqui, toma, caraca malandro, que que é isso hein, vamo ver compara onde tá a caixa de ajuda, tá pra cá ó, tá pra cá a caixa de ajuda, vamo pegar a caixa de ajuda e meter o pé hein galera, vamo nem lutar com o zumbi hein, vamo ver pro lado de cá, porque aí eles não vê a gente né galera, e a gente mete o pé aí, não gasta a arma tá galera, e a gente encerra o nosso vídeo, valeu, então vai ter uma arma de fogo aí ó, não veio a arma de fogo, mas vem coisa boa tá galera, valeu galera, eu tô partindo aí, um abração, fui! Fui!